Ele era um cara que dizia muito bem a poesia dele. Um negócio da minha adolescência era um disco da coleção da gravadora Festa. A geração dele é uma geração que se deu muito a lírica equivocadamente, a geração de 1945, assim chamada porque seus integrantes estrearam em livro mais ou menos por 1945, e que é uma geração que na sua maioria se opôs, quis dar uma marcha ré em algumas conquistas do modernismo por achá-lo muito coloquial, muito chão, e ficou um pouco enfeitada à poesia. Mas ele não é um poeta enfeitado. Mário Faustino tinha aquela página de poesia e experiência no suplemento dominical do Jornal do Brasil, lá no final dos anos 50, e distribuía muita pancada. Ele saiu para cima de Drummond, que Drummond era um homem que, segundo ele, deveria mais se meter nas brigas, nas discussões, deveria escrever mais sobre poesia. Felizmente o Drummond não fez isso. E nesse quadro é que o Paulo Mendes Campos levou uma pancada séria aí do Mário Faustino. Eu acho que o Mário Faustino tinha uma birra com a crônica, do Mário Faustino. Tanto que no artigo muito pesado que ele fez contra Paulo Mendes Campos, muito injusto, ele sobra também para o Rubem Braga. Mas eu acho que não teve para ele maiores consequências porque ele continuou fazendo poesia. Moscou-Varsóvia, os parágrafos sempre começam com Se esse avião caísse, se esse avião caísse, se esse avião caísse, em um domingo azul um peixe até pedra nadaria. Não encontrando o meu anzol, ao alto mar regressaria. Desse desencontro tecido de tão lindos equívocos, a sua carne se salvaria. E o domingo azul do mar, ainda mais azul, o elusiria. Não existe um degrau muito grande, quer dizer, são muito próximos esses territórios que ele frequentava. E às vezes frequentava com um pé aqui, outro pé ali, e era a mesma coisa. É um pouco diferente, por exemplo, de Drummond. O cronista Drummond, ele não se parece muito com o poeta Drummond. Isso parece em algumas coisas, mas é uma coisa um pouco à parte. Com Paulo, não. Ele está poetando na crônica e cronicando no poema também.